Se você gosta de botar a mão na massa e fazer coisas incríveis, este programa é pra você. Agora, se você gosta de ficar sentadão assistindo enquanto os outros botam a mão na massa, bom, este programa também é pra você. A revolução vai começar. Batalha Makers Brasil, no Discovery. Alô? Mônica! Olá, boa noite, tudo bom? Sou o Gabriel, é o Spire, e eu sou engenheiro de console de automação. Eu vou contar um pouquinho aqui a respeito de algumas experiências que eu tive ao final da empresa. Contar um pouco de reflexões, que são bem pessoais, na verdade, assim, que... Essa empresa já existe há algum tempo, mas são reflexões mais recentes, que permitiram entender um pouquinho melhor sobre o que significa empreender. De uma maneira, na verdade, eu nem me considero, assim, um empreendedor a priori, eu sou engenheiro de controle de automação, e o que me move, o que me moveu, até aqui não foi o empreender em si. Eu percebi que empreender é uma ferramenta, na verdade, pra que eu conseguisse fazer as coisas que eu, de fato, tenho vontade, que eu gosto, e que eu desejo fazer. Então, é uma visão bem pragmática do empreender, assim, eu me tornei um empreendedor mais por necessidade do que por uma vontade no empreender como um fim. E, então, eu tenho vários vícios, por assim dizer, de um pensamento de não empreendedor, sim, de um engenheiro que quer fazer coisas e que acaba, e acabou tendo que aprender e empreender. E eu sinto que esses aprendizados, eles, se eu tivesse aprendido antes, eles poderiam ser mais úteis. E eu acho que é legal compartilhar ele, porque eu imagino que tem pessoas aqui, é o palco de empreendedorismo, que também queiram empreender ou que queiram participar de iniciativas empreendedoras, então eu acho legal compartilhar. Aí eu dividi em duas partes. A primeira parte, eu vou tentar explicar algumas coisas, algumas reflexões, alguns pensamentos, algumas ideias que foram desenrolando ao longo dessa experiência. e depois eu vou usar essa mesma, eu vou fazer algumas analogias e tentar explicar algumas coisas, e depois vou usar essas mesmas ideias para analisar o próprio caso da empresa que eu fundei e que hoje existe. Então, tem uma coisa que eu acho legal de pensar, é que a gente, é uma startup, o que a gente faz, e é uma startup ainda bem pequena. A gente não tem, assim, grandes sucessos e não atingimos a fama e a dominação mundial, mas, ao mesmo tempo, a gente tem várias coisas que eu considero passos importantes que a gente conseguiu dar, que nos colocam num patamar interessante, de algumas coisas já deram certo. E eu acho que talvez a principal conquista que a gente pode se dizer que tem, é que hoje nós somos cerca de 12 pessoas, e a gente tem um espírito muito alegre, a gente está feliz por fazer o que a gente faz, e a gente tem uma expectativa bem positiva a respeito do futuro. Então, acho que essas são conquistas bem legais, apesar de a gente continuar bem pequeno e tal, tem esse aspecto que eu acho que é interessante. Mas eu vou contar um pouco da história e as coisas vão ficar um pouco mais claras. Eu vou fazer uma analogia aqui, que eu acho que ela se fez necessária para mim, para eu entender um pouco melhor como as coisas funcionam, porque eu vim de uma perspectiva, eu tenho 33 anos, então eu nasci num momento em que startups não eram uma coisa cotidiana. e ter a compreensão sobre como uma startup funciona, e o que isso significa de fato, foi uma das chaves que eu consegui virar em algum momento relativamente recente, e já vou chegar lá, mas eu queria mostrar esse gráfico, e analisar ele, para mostrar o porquê que eu acho que existe essa necessidade de um paradigma diferente de análise das coisas. Esse gráfico, como mostra, é um gráfico que ele evolui, e cada vez é maior ao longo do tempo, ali é 2018, e ali está em bilhões de dólares. Se eu olhar isso aqui e pensar, tá, isso aqui é um gráfico ascendente, a coisa está aumentando, esse valor está aumentando. E se eu dissesse que esse valor é o prejuízo de uma empresa, é quanto de prejuízo ela tem ao longo do tempo. Então ela começou com um prejuízo pequeno, foi aumentando, e isso aqui é trimestral, então ali no final ela teve um prejuízo gigante, e ali o 18 está baixinho, não é porque acabou ali, mas sim porque esse dado acabou em 2018. E aí se eu te dissesse, essa empresa, ela tem sucesso, ou ela está fadada ao insucesso? Muito provavelmente, se eu mostrasse esse gráfico para o meu avô, ele ia falar, essa empresa está quebrada, ela vai, logo, logo vai destruir, vai acabar com ela. Mas esse gráfico, ele representa uma das empresas de maior sucesso, e de maior, maior, mítica, uma das empresas mais revolucionárias, que é a Tesla. Ou seja, esse tipo de, para mim, foi um pouco difícil conseguir compreender o que isso significa de fato, e como é que a gente pode se libertar desses pensamentos ordinários, assim, porque uma startup, ela difere dos negócios aos quais eu fui habituado na minha educação. Que, por exemplo, eu fui habituado a pensar que um negócio é um mercado de esquina, e uma startup não é um mercado de esquina, ele tem diferenças muito importantes. E colocar isso assim, uma coisa é ler sobre isso, e outra coisa é de fato internalizar isso, e colocar no, vamos dizer assim, no teu espírito. e essa diferença, esse salto, para mim, foi muito importante, e a partir dele, as coisas mudaram. Então, isso aqui não é uma análise extremamente técnica, é muito uma percepção pessoal, mas, a gente pode pensar que um mercado de esquina, ele atua num mercado que já é formado, ou seja, um mercado que já existe. Isso, leva a que as grandes empresas, elas são antigas, por exemplo, Pão de Açúcar, Carrefour, enfim, as grandes empresas, elas já são antigas. E, o mercado de esquina, ele tem um compromisso com a lucratividade imediata, com a lucratividade operacional. Por quê? Porque o dono do mercado, ele tem que vender as coisas num mês, e aí, com esse dinheiro, ele tem que pagar as contas, tem que alimentar a sua família, tem que ter o seu salário, tem que, tem todos esses aspectos que são comuns a um negócio comum. Enquanto uma startup, ela tem uma outra característica, ela atua em um mercado de informação, ou seja, não existe esse, um mercado de esquina, ele vende produtos, as pessoas sabem o que é, eles vão lá e compram, e uma startup não, ela atua num mercado que ele não existe, na maioria das vezes. Por exemplo, realidade virtual, é uma coisa que ainda está surgindo, não é um mercado sólido. Então, esse mercado de informação leva ao fato de que grandes empresas, elas são recentes. Por exemplo, na, qualquer empresa ponto com, por exemplo, é uma empresa relativamente recente. Empresas de drones são recentes, empresas de realidade virtual são recentes. e existe um descompromisso, entre muitas aspas, com a lucratividade operacional imediata. Por exemplo, a Tesla é uma empresa que dá prejuízo, o Facebook durante muito tempo deu prejuízo, o Uber até hoje dá prejuízo, então, isso é uma empresa de sucesso, isso não, é um pouco, tu se desligar dessa ideia de que a lucratividade operacional está associada ao sucesso para uma startup. E aí eu faço uma analogia, que é uma das ideias, assim, que eu consegui compreender um pouco mais, é que essa ideia de empreender, eu faço a analogia de que é como se tu quisesse ir para um lugar, para um destino incrível, por exemplo, quer ir para a Bahia, mas tu tem, tu tem um destino muito legal, tu tem um mapa de como chegar lá, mas tu não tem dinheiro suficiente para ir de uma vez. Então, o mercadinho de esquina seria o pensamento tradicional, tu vai lá e vai fazer a tua viagem devagarinho, chegando, chegando. E a ideia de uma startup, de um negócio que lida com o mercado ainda em formação, ele tem uma outra perspectiva. Então, ao invés de querer fazer um negócio linear, a abordagem que eu acho que faz sentido, pensando em uma startup, é que o importante é tu chegar até o próximo posto de gasolina, e não, e é uma coisa que é um pouco diferente, que imagina, eu vou fazer uma viagem, eu vou sair da minha casa com o meu carro, mas eu não tenho dinheiro para chegar até o final. É uma coisa que não faz muito sentido, eu acho que a gente até tem uma dificuldade de processar isso, o que isso de fato significa, porque é uma coisa arriscada e tal, mas para mim, ter essa perspectiva foi o que ajudou a desenvolver a empresa e tudo mais. Então, aí então, por exemplo, tu junta todos os recursos que tu tem, o dinheiro, o carro, de repente, alguma pessoa que vai dividir contigo que também entende que essa viagem é interessante, vocês se juntam e tem o objetivo não de chegar até o fim, mas de chegar até o posto, até o próximo posto. E aí, a maneira como tu vai gastando esses recursos, seja dinheiro, seja o combustível, seja o alimento, seja o cansaço, seja o que quer que seja, isso é o burn rate da empresa, que é um conceito que existe e que ele significa justamente isso, o quanto a tua empresa está queimando para chegar até algum ponto. e também tem um outro conceito que está embutido nessa ideia que é o bootstrap, que até o palestrante anterior estava falando, que é bem interessante, que é essa ideia de tu empreender na raça, que é a ideia de tu empreender com teus recursos próprios, então essa ideia seria de tu chegar até o primeiro posto de gasolina com os recursos próprios, que são, essa é uma receita que aconteceu em várias startups, de começar com o empreendedor, os empreendedores se unindo e fazendo essa primeira aventura até o próximo posto. E aí uma das coisas que eu acho interessantes a respeito desse conceito é que não é tão determinante a quantidade inicial de recursos que tu tem, o teu primeiro carro ou na analogia a tua primeira empresa, a maneira como é a tua empresa, a quantidade de gasolina que tu tem no tanque ou quanto dinheiro tu tem, não é uma coisa tão determinante porque o objetivo não é tu chegar até o final com esse carro ou com esses recursos e sim, tu chegar até o próximo posto. Então, um dos grandes desafios que eu entendo é tu chegar nesse primeiro posto e aí as coisas podem ficar diferentes porque nesse posto, a ideia desse posto é tu chegar num posto, então tu descer do teu carro, tu conversar com pessoas, tu fazer contatos, tu descansar, tu abastecer, tu comprar comida e aí tem essa questão, onde conseguiram o primeiro carro? Isso, obviamente, que é uma questão muito, depende muito do que tu quer, da tua ideia do empreendimento e das condições também que tu tem, condições de vida e tudo mais. Mas eu, sinceramente, acredito que existem caminhos que são, vamos dizer assim, razoavelmente democráticos que estão acessíveis, para mim empreender por si só já constitui um privilégio, acho que é impossível hoje no Brasil qualquer pessoa que esteja empreendendo em algum grau ela está tendo acesso a algum privilégio. Mas então, na ordem de acessos de privilégios para empreender e adquirir esse primeiro carro, existem os recursos próprios, se tu tiver dinheiro por algum motivo, que é o mais comum para os empreendedores, eu acho que é com seus recursos próprios, mas se não, um caminho muito possível é amigos e família, tu ir atrás, conversar com pessoas que tu saiba que teriam interesse em investir e aí tu ceder uma parte da empresa para isso, mas também existem um caminho que eu acho que é o mais, que ele é quase universalmente acessível que seriam editais e concursos, até na Campus Party tem concursos editais que tu tem que obviamente se preparar, tu ainda tem que ter um recurso disponível que é o tempo para se dedicar a isso, mas existem caminhos, recursos que remuneram em dinheiro que tu pode usar para investir na tua empresa desde que tu tenha um bom plano, desde que tu tenha um bom mapa e uma boa ideia de como chegar lá. E aí uma sugestão, uma visão que eu acho particularmente importante é bancos não são uma boa ideia para tu ter esse primeiro recurso para adquirir um carro, porque se torna perigoso, é um compromisso que talvez seja, não faça tanto sentido de se assumir assim porque existe um risco associado que ele é muito grande de as coisas darem errado. Então, na minha visão, faz mais sentido ou tu conseguir alguém para diluir esse risco, algum aparente, algum amigo ou a si próprio, do que ir atrás desse dinheiro em bancos. E aí tem uma parte muito importante aí que é quem são os investidores nessa analogia da viagem de carro. E nessa analogia os investidores seriam pessoas que tu vai encontrar nos postos ou pelo caminho que eles têm algum interesse que essa tua viagem dê certo. Pode ser que eles queiram que tu transporte um pacote para eles ou pode ser que eles queiram que tu dê carona para alguém ou, enfim, são pessoas que não necessariamente vão estar no carro contigo mas eles têm interesse nessa viagem. E aí existe uma classe de investidores que eu acho muito importante que eu acho que também faz parte de uma espécie de... que é uma classe muito importante que faz as coisas acontecerem de uma maneira melhor que seriam esses... Continuando na analogia seriam pessoas que por algum motivo além de um interesse na tua viagem eles têm alguma maneira para te ajudar que essa viagem aconteça. Então, vamos supor, pode ser um investidor que conhece uma rede de postos de gasolina ou que tem um mapa melhor ou que talvez ele já conheça o lugar onde tu quer ir. E, por exemplo, vamos supor, estava querendo ir para a Bahia então um investidor que já conhece a Bahia e qual é a vantagem disso? É que é muito mais fácil convencer ele de que é uma viagem interessante porque ele já sabe que é interessante ele já sabe que é uma coisa que vale a pena que é um destino incrível. E aí, então, esse é o conceito de smart money que também na literatura fala que é o... que não é o investidor que está puramente interessado no retorno financeiro que existem esses investidores mas é um investidor que além disso ele está interessado na viagem em si na... no lugar onde tu quer chegar e isso é uma combinação muito poderosa. Mas, no fim das contas essa questão assim da lucratividade imediata da lucratividade não imediata para mim se resume a essa questão de a gente conseguir enxergar que um negócio ele é economicamente sustentável ao invés de ser lucrativo imediatamente e entender esse conceito o que ele significa porque é isso que o investidor na verdade quer ele não está interessado que tu esteja ganhando dinheiro lucrando naquele momento porque não é nisso ele a ideia é sempre pensar na frente no futuro nas possibilidades do futuro então é um conceito que me parece importante fazer essa distinção entre essas coisas porque eu sou muito levado a pensar automaticamente que não é assim que as coisas funcionam porque eu fui justamente habituado em um outro tempo e aí agora a parte 2 eu vou contar um pouco sobre a história da empresa que eu fundei que é a BS Motion que é uma empresa que faz simuladores de movimento e aí vou contar um pouco da nossa história e mostrar onde é que foram esses pontos importantes que eu consigo traçar entre essa analogia e a nossa história então essa é a primeira foto da gente isso em 2011 ainda é na garagem do Pedro Boécio que é aquele cara que está sentado ali eu estou sentado no simulador e o meu irmão está ali na frente o João Pedro e nós somos os fundadores dessa empresa que desenvolve simuladores de movimento que são máquinas que eu já vou explicar o que é mas antes de mostrar o que é de fato eu vou tentar explicar como é que funciona um simulador de movimento que são máquinas um tanto quanto exóticas elas são um pouco contra intuitivas tu olha para elas e tu não entende de fato como elas operam como elas funcionam mas elas são bem interessantes e eu gosto de explicar elas para quem não viu na entrada ali amanhã todos os dias está rolando mas é só durante o dia tem simuladores nossos ali para experimentar com realidade virtual uma experiência bem interessante então como é que funciona um simulador de movimento o simulador de movimento ele tem um propósito de tentar enganar o cérebro para fazer tu sentir algo que tu na verdade não está sentindo completamente então nesse caso um simulador de automobilismo por exemplo quando tu está em um carro na vida real e o carro tu acelera tu sente o banco te pressionando um simulador é uma máquina que não se desloca como um carro então ele usa um princípio de usar a gravidade para criar uma força que seja parecida com o que tu sentiria então um carro quando tu acelera tu sente o banco te pressionando um simulador ele vai inclinar e tu vai sentir a gravidade te pressionando contra o banco se tu pega e tira se a pessoa não enxerga isso se ela não consegue enxergar que ela está inclinando e está por exemplo com um óculos ela se torna uma experiência bem bem difícil de separar o que é e o que não é às vezes provocando sensações de tipo um acidente a pessoa fica acha que vai se machucar ou coisas assim e aí a combinação com a realidade virtual ela se torna bem poderosa aí o meu primeiro simulador de movimento que foi o que que acabou dando origem a empresa e todas as ideias ele foi um simulador que ele aconteceu quando eu comprei um volante desse quando eu estava na faculdade ainda quase oito anos atrás e aí eu fui começava a jogar e não era legal era uma coisa que escapava da mesa não sentia nenhuma imersão não era interessante e aí eu decidi construir um simulador comecei a pesquisar e vi que na internet existiam projetos e decidi fazer um que era de código aberto de um grego chamado Thanos e aí o meu irmão nessa época estava viajando e eu eu estava estudando engenharia de controle de automação ele também mas ele estava viajando e aí eu ele estava com o quarto desocupado porque ele não estava e aí eu construí no quarto dele essa máquina quando ele chegou a gente desmontou e ele ajudou a terminar uma parte que eu não sabia que é toda a parte de eletrônica para fazer toda essa toda essa interação entre os motores e o que estava acontecendo a gente terminou a máquina então juntos então a gente fez esse vídeo e publicou ele no youtube e esse vídeo a gente não sabia e aí aqui dá para ver algumas coisas de um simulador ele inclina bem mais do que um carro inclinaria porque justamente ele não está simulando a suspensão de um carro ele está tentando simular as acelerações que você sentiria caso você estivesse em um carro de verdade então a gente publicou esse vídeo no youtube e ele fez um sucesso relativamente grande hoje ele tem 90 mil views eu acho mas nessa época ele foi um dos primeiros simuladores feitos em casa no Brasil e aí isso chamou a atenção e através dele quando a gente publicou esse vídeo que a gente conheceu o Pedro o Pedro Boes que se tornou o nosso sócio e também foi o que nos convidaram foi o que chamou a atenção da Campus Party e eles nos convidaram para expor esse simulador aqui em 2011 a gente não a gente quando a Campus Party entrou em contato a gente já não tinha mais esse simulador mas a gente estava desenvolvendo um novo junto com o Pedro que era um simulador que a gente considerava muito inovador que a gente nunca tinha visto assim era um conceito novo que a gente não conhecia mas que a gente tinha curiosidade para entender se ele realmente funcionaria e a gente se juntou justamente para construir então a gente chegou na Campus Party com o simulador ainda meio inacabado mas pronto para testar e a gente teve uma experiência muito legal então foi a Campus Party de 2011 e a gente chegou eram três pessoas não éramos uma empresa ainda e a gente chegou com essa máquina que é uma máquina já bem mais sofisticada ela é feita em aço já com motores industriais e tudo mais e foi um momento bem interessante porque o fato de serem três pessoas com uma engenhoca maluca colocando as pessoas de cabeça para baixo e era uma experiência muito divertida chamou bastante atenção da mídia da imprensa e tal a gente várias coisas legais aconteceram e a partir dessa experiência que a gente decidiu abrir uma empresa que veio a ser a BS Motion agora eu vou falar algumas coisas legais que aconteceram com a empresa e uma delas inclusive está nesse vídeo se vocês perceberem ali está escrito Fly Motion e esse vídeo é literalmente na Campus Party volta e meia aparece eu atrás ou meu irmão ou Pedro ou Chapela e de fato é a nossa empresa só que ali tem um logo que não é nosso depois a gente foi ver isso é uma empresa da República Tcheca que lançou o produto deles usando um vídeo nosso na Campus Party e aí depois de um tempo eles lançaram esse produto que ele lembra bastante o nosso então foi uma coisa bem estranha que aconteceu que foi o fato de nos copiarem no outro lado do mundo lá na Europa mas a gente olha para esse fato como uma coisa positiva como algo legal que aconteceu do ponto de vista que a gente criou uma máquina que querendo ou não fez algum sucesso ficou conhecida e foi copiada depois disso ela também foi copiada na China e em alguns outros lugares eventos importantes na Campus Party também foi foi muito muito importante uma coisa que aconteceu foi um convite que um pesquisador da NASA que estava dando uma palestra nos convidou para fazer um estágio lá que foi muito legal eu fui fiquei 45 dias lá e foi uma experiência muito legal em 2013 entrou em contato com a gente uma empresa uma a Força Aérea Colombiana querendo comprar esse simulador da gente para fazer treinamento a gente vendeu depois em 2015 vendemos de novo para a Força Aérea Colombiana mas ainda assim nessa época ainda estava na nossa cabeça a lógica do mercadinho de esquina a gente não tinha uma visão de como as coisas poderiam ser e a gente continuava pensando em ir um passo de cada vez para chegar no nosso destino a gente não tinha ainda a compreensão de como isso poderia acontecer de uma forma diferente e aí foi no início de 2017 que a gente começou a refletir e ver que existia um outro caminho que não era exatamente o que a gente estava seguindo e isso coincidiu com uma maturidade com uma reaparição da realidade virtual por que reaparição? porque a realidade virtual apesar de ser uma coisa que está muito hoje muito presente e como sendo uma super tecnologia nova na verdade ela é uma coisa um pouco mais antiga isso é um protótipo da década de 70 que contém todos os elementos de realidade virtual isso aqui é uma outra máquina que eu acho que é da década de 50 que também tem todos os componentes até alguns que hoje em dia a gente não tem por exemplo isso aí tinha cheiro tinha vento vibrações coisas que hoje até hoje são um pouco difíceis de encontrar isso aqui também é uma máquina que eu encontrei eu tive a oportunidade de usar na década de 90 num shopping lá em Porto Alegre que também é uma máquina que tem realidade virtual e a realidade virtual ela é uma coisa muito interessante para nós que trabalhamos com tecnologias complementares que a realidade virtual que a gente chama de realidade virtual na verdade é o display aquele o óculos que é o HMD que é o Head Mounted Display ele é muito interessante não sei se todos já experimentaram mas ele ocupa a tua visão e a tua audição de uma maneira perfeita ele te transporta para outro lugar mas isso não é suficiente para constituir uma experiência vocês estão sentados aí além de me verem e me ouvirem vocês estão sentindo o banco vocês estão sentindo a temperatura estão sentindo outras coisas que não são só a visão e a audição então o VR ele é muito interessante mas ele ele tem falhas vamos dizer assim ele não contempla tudo o que constitui uma experiência e essas limitações elas são oportunidades para se desenvolver tecnologias complementares que é o que a gente faz provas disso ou outras empresas que desenvolvem tecnologias complementares esse é um exemplo isso se chama uma luva háptica e ela funciona de uma maneira bem interessante para um propósito também bem interessante esses tendões que tem externamente eles são como se fosse uma luva que ela fica rígida conforme a simulação então ela permite que tu esteja de óculos e tu segure um objeto que não existe mas tu sente como se ele existisse a luva fica rígida fica dura e tu consegue segurar um objeto que não existe e esse conceito ele pode ser aplicado para outra para uma roupa inteira então começa a ter coisas interessantes de se pensar de tecnologias complementares para a realidade virtual isso aqui também é um outro tipo de tecnologia também é um simulador de movimento só que completamente diferente isso aqui é uma esteira omni-direcional que é uma esteira que tu fica em cima dela e aí ela te permite caminhar em qualquer direção usando um óculos e aí ela fica te devolvendo para a mesma posição então permite que com o óculos tu te transporte para um lugar e então tu caminhe e possa enfim andar por uma cidade ou por outro planeta ou por qualquer outro lugar que esteja limitado apenas pela imaginação de quem quer criar o conteúdo e uma para mim uma das uma das evidências de que o óculos não é por si só suficiente é que os grandes desenvolvedores de tecnologia de realidade virtual que é a óculos rift o htc vive a lenovo todas essas empresas que desenvolvem óculos elas também desenvolvem outros dispositivos e esse é um exemplo é um controle que tu utiliza para modificar a realidade então é as tuas mãos dentro do da realidade virtual e aí então essa questão simuladores de movimento e realidade virtual um par perfeito eu acredito que sim eu acredito que são tecnologias muito complementares que por uma feliz coincidência a gente sabia fazer simuladores de movimento e a gente conseguiu adequar nossa tecnologia para a realidade virtual que é uma tecnologia dita emergente ou dita exponencial e aí então o recomeço em 2017 com essa nova vamos dizer assim reflexão sobre como as coisas funcionam como uma empresa uma startup deve-se ver e a afinidade com esse mercado nascente da realidade virtual e aí aproveitando a analogia da viagem a gente olhou para os recursos que a gente tinha acumulado durante esse tempo as vendas que a gente tinha feito o conhecimento que a gente tinha adquirido as pessoas até então continuava sendo eu, meu irmão e o Pedro nessa empresa a gente viu tudo que a gente tinha e decidimos vamos fazer uma viagem até o próximo posto então a gente partiu para essa viagem a gente viu tudo que a gente tinha e fomos nessa direção e o que foi se preparar? a gente por exemplo a gente alugou um espaço a gente chamou outras pessoas para trabalhar com a gente com aquela ideia de que a gente não tinha recurso para chegar até o final mas a gente não precisava chegar até o final essa que foi a grande questão a gente precisava chegar até o posto e foi isso que a gente fez a gente saiu nessa busca pelo próximo posto então a gente redesenhou nossos equipamentos antes eles eram mais mal acabados mais brutos assim então a gente teve uma preocupação com design com acabamento com a ideia da pessoa enxergar o equipamento e se interessar porque a gente sabia que isso era importante para mostrar o que a gente para mostrar como a gente sabia o que a gente precisava para enfim para ter um produto e aí um dia um dia por acaso na verdade a gente estava em uma feira em São Paulo também fui assistir uma palestra de um cara chamado Ricardo Laganaro que era sobre narrativas 360 nem sabia direito o que era mas fui lá vi a palestra achei muito legal e aí pensei putz eu tenho que conversar com esse cara a gente estava com equipamentos nessa feira e aí falei esse cara tem que andar no simulador porque ele está falando sobre isso a gente é uma empresa aqui do Brasil eu acho que ele não nos conhece então tem que rolar aí ele foi deu a palestra aí ele falou vou dar outra palestra agora eu fui na segunda palestra vi de novo a palestra fiquei esperando então acabou a palestra ele saiu aí eu vou conversar com ele aí tinha uma galera para conversar com ele eu fiquei esperando me lembro de uma pessoa que ficou um tempão falando acho que ficou falando uma meia hora com ele e aí eu esperando esperando aí enfim o cara foi embora e aí estava o Ricardo aí conversei com ele o cara é muito gente boa eu falei cara a gente está com os equipamentos ali vamos deixa eu te mostrar e tal ele falou beleza vamos lá ele foi andou e aí a partir disso um pouco tempo depois uma hora depois apareceu outra pessoa lá amigo do Ricardo daí a gente começou a conversar aí começou a rolar uma afinidade fui entender eles eram de uma outra empresa chamada Árvore que é um estúdio de realidade virtual que faz conteúdo de realidade virtual uma startup também mas muito maior um outro nível de abordagem de entendimento de maturidade então a gente começou a conversar e aí entra aquela ideia do smart money a gente começou a conversar e ver que existia uma afinidade muito grande de que a gente queria ir para um lugar que eles também estavam querendo apesar de fazer coisas diferentes e os nossos conhecimentos foram complementares e a partir desse contato completamente por acaso de uma feira que a gente foi conversar trocar uma ideia com uma pessoa que eu nem sabia quem era mas que existia essa vontade de conversar a gente começou então primeiro enquanto parceiros e aí depois a gente conversou e viu pô faz sentido a empresa que existia a BS Motion deixar de existir e a gente abrir uma nova empresa juntos para que isso seja para que a gente consiga fazer coisas mais interessantes e aí entrou essa analogia assim que é bem parecida com 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 o plano de se mostrar de ir até o posto conversar conhecer pessoas e encontrar alguém que tenha interesse nessa nessa viagem e isso torna uma coisa muito poderosa porque rola uma afinidade e as coisas podem acontecer então a gente a empresa que existia a BS Motion deixou de existir a gente abriu uma nova empresa que ainda está muito no início mas que mostra muito potencial está sendo muito interessante e aí por exemplo existem espaços onde a gente expõe os nossos equipamentos agora isso aqui é em São Paulo ali mostra os nossos equipamentos e também é uma outra empresa desse grupo que também tem essa mesma ideia esse mesmo objetivo então as coisas convergem para que as coisas cresçam e é muito interessante é muito é muito rico essa experiência e aí então essa nova essa nova fase que a gente vive com essa parceria essa nova empresa permite que a gente consiga fazer exatamente aquilo que nos levou a empreender que não é o empreendimento em si e sim a criação é poder criar é poder desenvolver ideias criar projetos novos criar coisas diferentes e é isso que a gente está fazendo agora e está sendo muito legal só que e aí são projetos que a gente adoraria mostrar e falar sobre que são coisas que relacionam que são que a gente mudou hoje a gente não é uma empresa que faz simuladores hoje nós somos uma empresa de robótica aplicada em imersão então a gente desenvolve dispositivos que servem como acessórios a uma experiência com realidade virtual e hoje a gente tem alguns projetos que a gente está desenvolvendo que são simuladores bem inovadores coisas que não existem e que a gente tem um orgulho de estar desenvolvendo porque são coisas que não são cópias são coisas que de fato são autorais são nossas são criações e a gente adoraria falar mas não podemos justamente pelas coisas que aconteceram assim de ter sido copiadas mas a gente vê a campus como um lugar muito especial para mostrar isso então se tudo der certo ano que vem a gente vai estar aqui com coisas novas para mostrar para vocês e é uma coisa que a gente tem muita vontade e aí quando eu estava fazendo essa essa palestra para mostrar aqui para conversar eu vi que tem alguns pontos que eu acho que que são interessantes a respeito do que a gente tem feito e que eu diria que tem até uma certa receita que dá para dar para se pensar e tem um pouquinho a ver com a analogia que eu fiz no início que é pensando assim que se quer empreender se quer fazer uma startup que tenha alguma coisa de tecnologias emergentes que tenha algo dessas tecnologias supostamente exponenciais como realidade virtual drone inteligência artificial ou qualquer coisa que seja e aí a receita é são três passos é juntar algo que se sabe fazer no nosso caso a gente sabia fazer simuladores e a gente juntou uma tecnologia emergente que é a realidade virtual e transformamos isso num negócio um negócio num mercado que ainda está começando mas é um negócio que dá para se pensar num futuro onde esse tipo de coisa seja muito presente parques ou atrações completas de realidade virtual com simuladores de coisa assim e aí isso seria encontrar um destino maravilhoso é tu pensar conseguir juntar algo que tu faz com uma tecnologia emergente que mesmo que nesse instante não seja um mercado formado porque ele de fato está em formação é um destino muito interessante um destino maravilhoso outra coisa muito importante estar em contato com pessoas incríveis o máximo do tempo possível isso que daí é a ideia de tu te cercar de pessoas pessoas que vão trabalhar contigo pessoas que vão ser sócios pessoas que vão conversar trocar ideia conviver contigo pessoas que vão investir na tua empresa tudo isso é muito importante tu falar sobre as coisas que tu está fazendo é muito importante tu colocar para fora o que tu faz porque é aí que tem os contatos e aí o exemplo disso é por exemplo é ter exposto a primeira vez numa campus party é uma coisa é conversar é entrar em contato com pessoas é mostrar é por exemplo estar aqui hoje é por exemplo encontrar pessoas que são muito legais para se trabalhar junto e aí na analogia e além de tudo é importante que existe uma integração é importante que seja divertido porque não adianta nada investir tempo investir quase a vida num negócio e não não valer a pena o caminho até lá então é importante essas pessoas incríveis para que a viagem não seja tão chata também para que tenha alguma coisa assim porque no fim das contas é isso que é legal sabe é o desenvolvimento é conhecer as pessoas é desenvolver algo junto e isso é muito importante e aí a última a última parte da receita é priorizar de forma racional é planejar é atualizar esse plano conforme as coisas acontecem não se prender a algo e ficar com aquilo com aquele objetivo cego mas é trabalhar bastante mas trabalhar de forma eficiente não trabalhar fazendo coisas que não vão trazer valor é trabalhar de uma maneira eficiente é viver a iniciativa é sonhar com o que tu faz literalmente sonhar com o que tu faz pensar naquilo ter ideias a respeito daquilo tentar criar coisas e desenvolver conceitos próprios e tudo mais mas não enlouquecer então é ter um bom mapa providenciar melhores mapas dirigir muito mas com atenção e se divertir na viagem tem que ser interessante tem que estar com pessoas legais e tem que ser tem que valer a pena estar ali e fazer o que tu está fazendo e aí era isso que eu tinha preparado aí eu deixo esse slide como um ponto de contato se eu falei alguma bobagem é tudo coisa superficial é coisa simples mas são conceitos que me ajudaram me ajudaram de verdade a entender e quando eu consegui utilizar esses conceitos as coisas realmente mudaram e eu acho que podem ser esses pensamentos eles são úteis eles podem ser úteis para quem está começando ou para quem ainda não não conseguiu dar um passo a mais e tal e aí eu gostaria quis compartilhar eles e aí deixo meu contato aqui caso tenha alguma vontade de trocar ideia ou também voltar por aqui nos outros dias talvez e é isso agora eu vou abrir para a pergunta se alguém tiver alguma pergunta será muito bem-vinda Oi a minha pergunta são duas uma é uma pequena curiosidade e outra é uma parte um pouco mais técnica tá vai lá que eu não tenho tanta noção o seu primeiro protótipo você levou quanto tempo eu não sei se você falou e quantas pessoas estavam envolvidas naquele que você fez o seu vídeo o de PVC o de PVC foram oito meses e a construção dele eu fiz sozinho nesses oito meses e eu acho que daí teve mais um mês ou um mês e meio em que daí meu irmão voltou ele estava viajando e aí a gente fez toda a parte da eletrônica e da programação mas a construção demorou uns oito meses mas eu estava na faculdade estava estagiando e era feito em horários livres assim por hobby ok a parte que eu fiquei um pouco intrigado que ele vai fazendo aquele movimento né tal então assim eu imagino assim que no primeiro teria até um risco maior né se bem que teve outro lá que você vira totalmente como que você faz no sentido assim a pessoa tem uma pessoa eu peso 60 quilos 65, 70 e uma outra pessoa que tem 1,90m pesa 120 o comportamento do simulador deve ser bem diferente para esses dois né como ele faz para oferecer a mesma experiência para essas pessoas né que são diferentes né e o risco né como você tem um cálculo por detrás né para você não oferecer risco de o equipamento quebrar cair no chão que eu imagino que no primeiro deveria ser maior né mas depois eu acredito que tem toda uma parte técnica por detrás disso mas eu fico intrigado nisso de oferecer a mesma experiência para uma pessoa que tem um peso 60 e outra 120 isso daí é uma parte mais técnica sim é uma boa pergunta essa e parte da resposta é que assim tentando não entrar muito tecnicamente mas é que é uma estrutura que está equilibrada e com a pessoa ali ela continua equilibrada então o esforço para mover ela muda pouco é diferente por exemplo de uma gangorra que a pessoa está numa ponta é como se estivesse no meio da gangorra então uma pessoa no meio da gangorra ela pesando 60 quilos ou 120 claro que faz diferença mas o fato dela estar equilibrada não é tão tão diferente assim e aí uma outra parte da resposta é que nem pensar num elevador um elevador ele funciona ele não pergunta o peso de quem está ou qualquer coisa assim o elevador funciona para uma pessoa ou para seis ou sei lá depende do tamanho do elevador de uma maneira parecida então é muito a questão dos motores conseguirem fazer o negócio se movimentar para uma pessoa com peso limite obviamente que existe um peso limite que a estrutura vai aguentar e os motores mas funciona igual para todo mundo assim mais alguma pergunta Gabriel boa noite meu nome é Mário Chapela prazer a minha pergunta é a seguinte olhando retrospectivamente na tua história e da tua empresa ou das tuas empresas como você classificaria a importância das pessoas do valor pecuniário investimento e networking dinheiro pessoas e networking como você classificaria a importância desses três itens para vocês terem chego onde chegaram sim eu diria que é uma boa pergunta difícil de responder com poucas palavras mas tem uma coisa que eu aprendi com o Quento que trabalha com a gente que é uma coisa que eu levo como uma uma máxima que é o que importa no fim das contas sempre são as pessoas é isso que que faz as coisas acontecerem todo o trabalho tudo é feito por pessoas e se a gente for pensar que deixa eu pensar networking são pessoas também é a relação entre pessoas mas com certeza o recurso financeiro é algo muito importante foi muito importante não poderia dizer que não eu tive uma condição confortável para poder montar aquele primeiro protótipo tive apoio da minha família e tudo mas eu talvez eu seja romântico demais em querer acreditar que exista um caminho que talvez independa do recurso inicial eu fico às vezes pensando que para qualquer pessoa claro é muito difícil de visualizar isso mas existe um caminho difícil para se seguir mas existe só que é difícil é difícil de dizer isso não me sinto nem confortável de dizer mas todas as coisas são importantes mas eu diria que pessoas é o mais importante mais alguma pergunta? ah tá se alguém quiser perguntar muito obrigado gente até a próxima a próxima